Música 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 Esse cara vai me bolar, Guiara Parar logo no rico, Guiara Música Música Vem dar um zoom, Guiara Tá no zoom máximo Guiara Vem chamar no meio da que você vai vir Ai que sorte, deixa eu mais o jeito Vem da sinal Vem da sinal Só fuzil, viado Caralho, esse cara fez a boa, fiz a boa, tio Olha esses caras aí Caralho, ficou um no chão, viado Estou logo no chão, viado